Amigos para sempre, para sempre amigos sim, se Deus quiser. Amigos para sempre. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero apenas um vento forte, levar meu barco do rumo norte. E no caminho quero pescar para dividir quando o lanche chegar. Quero levar o meu canto amigo a qualquer amigo que precisar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Eu quero ter um milhão de amigos e bem mais forte poder cantar. Ó, mais um Conta Comigo chegando. São dois minutos de um novo dia que está só começando. Aqui pela Rede Vida nós estamos ao vivo. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu não sei, mas o meu coração fica numa ansiedade, numa alegria, nesse período assim que se aproxima do Natal. Eu acho que é o seguinte, eu tenho percebido as pessoas caminhando nas ruas, algumas lojas enfeitadas. Você entra numa casa, por exemplo, tem uma árvore bonita lá. Na frente de algumas casas, umas luzinhas. Isso é sinal de que há uma expectativa, né? Essa esperança do menino Deus que nasce. Eu sei que junto disso tem tanta coisa comercial, venda disso, venda daquilo. Eu sei tudo isso. Mas nada impede daqueles que são verdadeiramente cristãos e que têm, sabe, assim, um desejo grande mesmo de que esse Natal seja especial para as nossas famílias. Eu queria muito que a Palavra de Deus chegasse até o seu coração nessa madrugada. Eu comecei com essa música do Roberto Carlos, né? Quero ter um milhão de amigos. Eu acho tão linda essa música, tão linda essa música. Mesmo que todos nós tenhamos a consciência de que vai ser impossível termos um milhão de amigos, né? Às vezes a gente tem um, dois, três, cinco, dez, né? Mas não importa a quantidade. Mas o bacana é assim, que essas amizades nos ajudem a ser mais de Deus. Falando em ser mais de Deus, você sabe o que diz a Palavra de Deus? Quem encontra um amigo, encontra um tesouro. E que bom que alguns dos nossos telespectadores entram em contato com a gente e dizem assim, reza pelo meu amigo. Olha aí, ó, tô falando e já aconteceu. A Renata Borghetti, da Alcides, meu amigo, chegou a hora mais feliz do meu dia, a hora do Conta Comigo. Amo você. Peço que continue suas orações por minha saúde, pelo meu tratamento de câncer, que tem muitas dificuldades e também pela saúde de meus pais, meu filho Augusto e pelo meu ex-marido. Gratidão. Ah, minha mãe está pedindo aquele abraço teu mega especial. Que linda. Ô meu Deus do céu. Ô Renata, esse abraço é seu. É da sua mamãe. É dessa família linda que você tem. Com todo o amor do meu coração, tá bom? E que bom. Muito obrigado por me chamar de amigo. Acho que não tem assim coisa mais gostosa do que quando vocês me chamam. O da Alcides é um amigo que eu tenho. Isso me deixa muito feliz. Pode ter certeza. Eu vou sempre levar muito a sério esse compromisso que eu tenho com você. Renata Leite. Da Alcides, querido, eu e minha filhota Beatriz, de 22 dias, estamos assistindo você. Um beijo grande, meu amigo. Renata Prudência. Renata, que meu Deus do céu, que bênção, né? 22 dias. Que Deus te abençoe. E Deus abençoe essa filhota linda que está aí, ó, nos seus braços. Tem mais um recado chegando. A Vanesca. A Vanesca passando para agradecer da Alcides, o programa maravilhoso. Desde que leu o meu recado aí, vivo, ao vivo, rezou comigo. Minha vida mudou no meu profissional. Atua em vendas e estou fechando grandes parceiros no programa que atuo. Também trabalho em TV. Gratidão, meu anjo amigo. Ah, eu que fico feliz por você, filha. Ó, ela está toda feliz com a agenda da Rede Vida. Gratidão. Dia 25 do 12 é meu aniversário. Se puder me dar um parabéns. Então, ó, parabéns antecipado para você, tá bom? Com todo o carinho do meu coração. Vanesca, esse abraço é seu, filha. Com todo o amor, com todo o amor, com todo o amor. Falando em amor, falando em abraço, posso receber ele. Meu grande amigo, meu grande irmão, Padre Lício Vale. Ele que vem da paróquia Sagrada Família de Vila Praia, a Diocese de São Miguel Paulista. Tá bom, querido? Tudo bem? Bom te ver. Bom te ver, irmão. Graças a Deus. Você é um bom amigo. Você também é um amigo, querido. Você sabe que eu conheci esse meu irmão aqui, ó, tá fazendo, eu acho que uns 30 anos. 30 anos. Mais ou menos, né? Mais ou menos isso. Nossa, ele tava lá, tudo importante, né, da CNBB e tal, não sei o quê. Aí eu chegava lá, eu era um molequinho, né, ele já era um homem grande, já, né? É, que bom te ver. E sempre um bom irmão. Eu tenho um carinho muito grande mesmo. Você é muito especial, filho. Você também é um amigo, querido. Ó, falando em amigo querido, a frase bíblica pra gente começar hoje o programa. Eu comecei falando, né, um amigo fiel é uma poderosa proteção. Quem encontrou, descobriu um tesouro. Nada é comparável a um amigo fiel. O ouro, a prata, não merecem ser postos em paralelo com ele. Um amigo fiel é um remédio de vida e imortalidade. Livro do Eclesiástico. Nossa, é isso mesmo, né? Forte isso, não? Sim, um amigo é um tesouro porque o amigo verdadeiro partilha conosco o que a gente tem de mais precioso. Ou melhor, a gente partilha com ele o que tem de mais precioso. A nossa intimidade. Aquilo que a gente é. E por isso que é um tesouro, porque a coisa mais importante que a gente tem é aquilo que a gente é, o que nós somos. E por isso que quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. Valorize os amigos que você tem. Saiba que você guarda a intimidade deles, a alma deles, bem junto do coração. Ó, a gente tem aqui profissionais que são maravilhosos, né? Maravilhosos. Mas eu vou fazer um desafio pra um, de forma especial, que tá sempre ali no áudio, né? Ali, ó, mexendo, colocando aquela trilha, aquela música, na hora certa e tudo mais. Ele veio hoje ou não? Ele veio, tá por aí? É? É o nosso Wagner, né? Eu vou dar duas horas pro Wagner encontrar uma música. Na internet, sei lá onde que ele vai encontrar. Eu acho que ele não vai conseguir. Tenho quase certeza que não vai conseguir, porque acho que nem tem mais na internet. Mas ele vai se empenhar nessas duas horas. Eu era pequenininho e o Roberto Carlos gravou com a Simoni uma música que falava exatamente isso. Se tens bigodes de foca, nariz de tamanduá e orelhas de camelo, né, tio? Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa mudar. Ó, até as duas horas da manhã, o nosso gênio ali, Wagner, vai tentar buscar de todas as formas essa música. Se encontrar. Sabe por quê? O que você tá falando? Ô, louco! O que que é isso? Esse é o Wagner? Ô, louco! Vai, vamos lá. Olha a sua música, olha. É tão lindo, deixa assim como está. E eu adoro, adoro, difícil é serente explicar. Que é tão lindo. Bonito, né? Lindo. Deixa mais um pouquinho, vamos lá. Ó, tem um monte de gente já mais caminhado na vida aí. Fala lá, se tens bigode de foca, nariz de tamanduá. E orelhas de camelo, né, tio? Sim, senhor. Mas se é amigo de fato, a gente deixa como ele está. É tão lindo, não precisa mudar. É tão lindo, é tão bom se gostar. E eu adoro. É claro, bom mesmo é a gente encontrar. Um bom amigo. Ah, não é bonito? É, é bonito. Pode ter orelha de camelo, vai, né? Nariz de tamanduá. Não tem problema. A gente nunca fica amigo de alguém porque é bonito, porque é feio. A gente fica amigo de alguém porque a gente ama esse alguém e pronto. Os meus amigos não são perfeitos. Nossa, e também de vez em quando a gente briga. Mas quando é amigo de verdade, você oferece ao outro, realmente, né? Essa intimidade, aquilo que você pensa sobre alguma coisa. Pode até escandalizar um pouquinho ele. Depois ele fala, nossa, você pensa desse jeito? Penso. Nossa. E ele pode até ficar bravo com você, comigo, assim. Mas eu me lembrei dessa música. Nossa, eu era um adolescente que tinha uns 14, 15, 16 anos. Foi um sucesso gigantesco. O Natanzinho tá me falando que é balão mágico. Balão mágico, me lembro de balão mágico. Eu já era grandinho, já, quando tinha o balão mágico. Mas o Natanzinho era pequenininho, assim. É, o Natanzinho. Tem foto aí quando eu era pequenininho? Tem, vamos dar uma olhadinha aí. Ó, essa música aí, o som dessa música aí, né? Do balão mágico aí, agora vamos ver. Tem, será que foto minha quando eu era criança? Vamos ver. Olha lá, olha lá. Olha só. Ah, que bonito. Mamãe levou, penteou meu cabelo. Olha eu aí, olha aí. Ah, que legal. Ah, meu Deus. Eu sou esse pequenininho aí, ó. Eu sou o mais novinho. Ivana, minha irmã, tá ali em pé. Meu irmão Admiu, todo responsável. É, tá lá. Que legal. E tá aí o pirralhinho, olha aí, ó. Eita. E o Padre Lício? Devia ter trazido umas fotos do Padre Lício. Padre Lício. Ah, lá. Oh, meu Deus do céu. Padre Lício e o papai dele. É isso aí. Eita. Não existe amor. Somos grandes companheiros. Os três mosqueteiros. Como eu vi no filme. É tão lindo. Não precisa mudar. É tão lindo. Deixa assim como está. E eu adoro. E agora eu quero poder me falar. Dessa amizade que nasceu. Você e eu. Olha lá. Essa é uma característica dos santos. Cultivam a amizade. Porque é uma das manifestações mais nobres do coração humano. E tem em si algo de divino. Como São Tomás afirmou. A caridade é a amizade do homem com Deus, em primeiro lugar. E com os seres que a ele pertencem. Papa Bento XVI. Olha aí nosso Papa Bento XVI. Que lindo, né? Tem mais santos, né? Que viveram assim profundamente a amizade, né? Santo Agostinho, por exemplo. Santo... Olha aí, ó. Olha aí. Santo Agostinho falava. Nem sempre o que é indulgente conosco é nosso amigo, hein, padre? É. Nem o que nos castiga é nosso inimigo. São melhores as feridas causadas por um amigo que os falsos beijos de um inimigo. Cara, que loucura. Você sabe que eu estava pensando nisso? Exatamente. É assim, aquela hora que você estava falando, né? Que às vezes na relação de amizade, às vezes a gente briga e tal. E eu estava pensando nisso que Santo Agostinho vai falar. A gente escuta uma crítica, uma bronca de um amigo e a gente consegue aceitá-la porque sabe que aquela bronca ou aquela crítica vem de quem nos ama, nos quer bem e que, portanto, nos quer de verdade ajudar. Então, é muito bonito isso, né? Porque a gente é capaz de acolher a crítica de um amigo querido e, às vezes, a crítica de alguém que, às vezes, a gente muito não conhece. Se a gente prestar atenção, né? Que é o que Santo Agostinho vai dizer, né? Nem sempre uma crítica é algo ruim, né? Às vezes, uma crítica é alguém de fora ver algo na gente que, às vezes, a gente não consegue ver em nós mesmos, né? É, essa história também de que, ah, amigo é aquele que está com a gente nos momentos que, assim, tudo vai bem, tudo está certo. Às vezes, é fácil ser amigo nessa hora, né? Amigo é aquele que fica com a gente num momento difícil, é aquele que estende a mão quando todo mundo vai embora. Quando a gente apronta alguma coisa e aí a gente dá vexame, o amigo fica do lado, ele não abandona o barco, esse é o amigo. Por outro lado, amigo também sempre torce para o sucesso da gente, pode perceber. Amigo de verdade, né? Amigo de verdade. De verdade, você sempre vai olhar, assim, para aquele amigo e você vai perceber, ele está vibrando junto comigo, parece que a vitória foi dele, né? Ah, ganhei tal coisa, tal, 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 tal. Nossa, o amigo vibra. Aê, que bacana, vou aí, vamos comemorar. Aparecer esses dias, eu não sei se você viu uma cena na internet da Miss Universo que foi uma negra nigeriana que ganhou e a segunda colocada viralizou na internet e tal. A segunda colocada, quando foi anunciado que a outra ganhou, ela começou a vibrar, ela começou a bater palma e viralizou exatamente isso, quer dizer, que estava... Precisa ser grande, né? É, é. Precisa ser grande. A Santa Teresa d'Ávila tem também um pensamento bonito sobre a amizade, ela diz assim, a amizade com Deus e a amizade com os outros é uma mesma coisa, não podemos separar uma da outra. É aquilo que Jesus também dizia, né? Amar ao próximo como a si mesmo e que esse amor vá cuidando, curando do coração daqueles que sofrem, amar é isso, é a gente ter a capacidade de entender o outro a partir do olhar do outro, porque eu muitas vezes não me interessei muito em amar, eu quis é mais é corrigir, sabe? Assim, fazer uma crítica, é botar aquilo que eu achava que era o certo. Tentar transformar a pessoa naquilo que eu desejo e não aceitar o outro como é. A meu serviço, exatamente. Santa Terezinha do Menino Jesus, faz-nos tanto bem quando sofremos ter corações amigos cujo eco responde a nossa dor. Santa Teresa de Lisier, é a Santa Terezinha do Menino Jesus, lindo, né? Vamos colocar os nossos amigos em oração nesse momento? Vamos pedir por um amigo fiel. Reza comigo, vai lá. Senhor, eu te peço e agradeço pelos amigos que me deu, por ter colocado o Senhor em meu caminho, alguém para compartilhar os meus momentos difíceis, as minhas alegrias, que o Senhor abençoe cada amigo nosso neste momento, os que estão perto e os que estão distantes. que o Senhor dê a eles alegria, a força, a disposição, que nossa amizade se fortaleça a cada dia a mais, firmada na Tua presença, Senhor. Que possamos estar sempre em comunhão diante da Tua presença. E também queremos pedir, Senhor, neste início de dia, que aqueles que ainda não encontraram um amigo verdadeiro, que o Senhor, que é o amigo fiel de todas as horas, possa trazer um encontro de almas que se ajudem. Porque a amizade verdadeira, Senhor, é isto, é encontro de almas, almas que se ajudem e façam crescer o valor de uma amizade verdadeira e sincera. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendito sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Você que está em casa vai sentir uma paz tão grande. Ao longo dessas duas horas, você vai sentindo mesmo a força de Deus que vai vindo sobre você, ao mesmo tempo restaurando suas forças, restaurando seu coração, ajeitando aí a sua sensibilidade, ao mesmo tempo colocando você em sintonia com o coração de Deus. É muito gostoso fazer o Conta Comigo, e aqui a gente é uma verdadeira família, né? Um reza pelo outro. Você já percebeu isso? Em alguns momentos a gente se emociona, A gente torce para que o outro consiga aquilo que ele pediu, que ele está precisando. De diversas coisas bonitas que aconteceram aqui no programa, tem uma que envolve esse meu amigo, o Padre Lício. E foi um momento muito especial. Vamos recordar o que foi que aconteceu tempos atrás. Vai. Há pouco tempo atrás, sofreu um aborto, é isso? Espontâneo? É. Foi há duas semanas que eu tive um positivo primeiro, e dois dias depois começou o aborto. E me diz uma coisa, foi a sua primeira gravidez ou não? Foi a primeira. Tá. E, claro, dá para sentir na sua voz a tristeza, né? A dor de perder o seu bebezinho, não é? Uhum. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Nós vamos rezar por você essa noite. A gente vai botar, eu vou botar agora o Brasil inteiro para rezar por você. E olha, creia, creia, acredite, peça com fé. E eu vou dizer uma coisa aqui, você vai voltar a ligar para a gente daqui a algum tempo. Provavelmente não serei eu que estarei apresentando o programa. Com certeza vai ser o Dalsides. E você vai ligar para cá daqui a algum tempo. Escreva o que eu estou te dizendo, porque eu creio. E você vai ligar para cá e dizer, olha, Dalsides, aquele dia que você não pôde estar no programa, que um padre magrelo, feio, meio doido, substituiu você, chamado Padre Lício. Eu estava triste porque eu tinha perdido o meu bebê. Você vai dar esse testemunho. Creia nisso. Padre Lício disse isso tudo, né? Depois, realmente, passaram aí alguns meses, né? E a Camila ligou para a gente. Padre, o que ela falou? Ela ligou dizendo que ela estava grávida, né? De uma menina. E que a menina tinha nascido, né? Aí ela pediu uma coisa para você. É, não. Aí ela disse assim para mim. Ela disse que ela ia colocar o nome da menina, Diana, porque ela era muito devota de Santana. E que, como eu tinha profetizado o nascimento da filha dela, da segunda gravidez, ela ia colocar o nome da menina, Diana Lícia, em minha homenagem. E aí eu disse para ela assim, olha, eu fiquei muito emocionado e tal, e disse para ela, eu vou batizar. Eu nem sabia de onde ela era, porque assim, aqui a gente, na hora, muito rápido, eu não anotei. Eu falei, se fosse no Acre eu ia. E aí eu, ela é de Ribeirão Preto, e aí eu prometi aqui no ar ao vivo que eu ia batizar a Ana Lícia. E eu tive a graça da Alcides, né? Eu tive a graça de... O impossível, né? É, aos olhos humanos, olha o que aconteceu. Para Deus realmente não existe o impossível. Olha aí, olha aí, olha aí. A Ana Lícia aí. O padre foi, o impossível ele faz acontecer mesmo, né? O padre foi e fez esse momento tão especial, né? Foi lá na Catedral de Ribeirão Preto. Um beijo enorme para a Camila, para a Ana Lícia. Olha lá, olha lá, dia 30 de novembro na Catedral de Ribeirão Preto. E quando que ela nasceu, padre? Ah, você não sabe. Não, não sei mesmo. Eu sei que você não sabe. Deus faz o milagre completo. Sabe que dia que a Ana Lícia nasceu? Dia 19 de abril, o dia do meu aniversário. O dia do meu aniversário. E eu descobri isso lá no dia do batismo. Nem eu sabia, nem a Camila sabia. A Ana Lícia nasceu 19 de abril, dia do meu aniversário. Olha, eu não consigo mais falar nada. Então bota a foto e dê. É muito lindo tudo isso, né? É muito lindo, muito lindo, muito lindo. Deus é maravilhoso. Esse nome é a poder, Jesus. Esse nome é a poder, o Seu nome é poderoso. E de parto normal. Não foi cesariana, não foi nada combinado. Parto normal. E foi de parto normal. Não foi nada, sabe, assim planejado. O impossível. Ele faz acontecer mesmo. Ele faz isso. Deus é maravilhoso. Deus é lindo. É uma família mesmo, né? Como diz Dona Duracy, minha mãezinha. Nós semo uma família, filho. É isso mesmo. Nós semo uma família. É isso mesmo. Ó, Dalsides, estou lhe enviando os boletos premiados que dão direito ao terço da aliança. Como eu já tenho um, eu gostaria de doar para ser sorteado. Eu assisto a Rede Vida há muito tempo e depois que eu assisti seu programa, você passou a ser meu anjo nas madrugadas. Obrigado pelo bem que nos proporciona com suas mensagens. Eu tenho 85 anos, sou viúva há 18, moro sozinha, não tenho filhos. Obrigada por ser minha companhia. Receba meu abraço. Espero receber o seu abraço abençoado. Noêmia da Conceição, de Pouso Alegre, Minas Gerais. Está aqui, ó. Chegou a cartinha dela. É hoje. É hoje o dia da emoção mesmo, né? Ô, Noêmia, posso te pedir assim como filho. Diga assim, ó. Deus te abençoe, Dalsides. Eu sei que você está me acompanhando nesse momento. Diga isso, por favor. Eu estou te pedindo. Amém. Amém. E esse abraço, esse abraço com todo o meu amor. Todo o meu amor. Ó, vem cá. A Noêmia mandou esse terço, né? Então, vou fazer assim. Ela pediu que a gente desse de presente esse terço. Então, dentro da caixinha mesmo, né? Está aqui, ó. Essa caixinha aqui seria postada no correio amanhã, né? Até sexta-feira, né? Então, até sexta-feira. Então, o que que vai acontecer? Então, o que que vai acontecer? Em vez de ir para a casa de Noêmia, ela abriu mão e vai para a casa de um benfeitor nesta madrugada, junto com o livro do Padre Lício. Um livro maravilhoso, gente. Maravilhoso. Acolher e se afastar. O Padre Lício escreveu esse livro, foi juntamente com a Karina, né? Com a Karina Fucconi. Karina, né? E esse livro fala sobre relações nutritivas e tóxicas. Olha, gente, é um livro que vai, assim, te ajudar muito, porque é um livro que vale muito a pena. Eu vou comentar um pouquinho sobre o livro. Na verdade, eu vou perguntar algumas coisas sobre o livro e o Padre vai responder para a gente. Então, a mesma pessoa que ganhar nesta madrugada este terço aqui, vai levar também este livro do Padre Lício autografado, tá? Com o nome dessa pessoa, ele vai fazer uma dedicatória nesse livro para alguém que estiver, assim, mais precisando. Mas, se a gente está perto do Natal, eu vou dar também presente hoje o seguinte. Eu vou dar o terço de Nossa Senhora das Dores e vou dar... O terço é esse aqui, ó. E vai receber esse terço aqui, tá vendo? Lindo. Então, dois benfeitores hoje contemplados. Um vai receber este terço aqui, de Nossa Senhora das Dores, com esse livro Maria Passa na Frente, do Padre Juarez. E, se eu não estou enganado, eu... Ah, tá aqui, ó. O Padre Juarez já deixou autografado, tá vendo? Então, tem o livro do Padre Juarez autografado. Vai ter o livro do Padre Lício autografado. Os dois livros com dois terços, tá? Um terço cada livro. Então, são dois benfeitores sorteados nesta madrugada. 0, operadora 11, 42 00 80 80. Você pode entrar em contato com a gente agora. Por quê? Porque hoje vai ser uma concorrência muito forte. Quer dizer, é muita gente ligando. O pessoal veio trabalhar? Tá lá em cima ou não tá? Tá, né? O pessoal tá trabalhando lá em cima, o pessoal tá firme e forte lá. Eu gostaria de saber o seguinte. Vamos ver o que vai acontecer. Ó, nós estamos agora, estão me dizendo, com quase 50 pessoas, tá? Eu acabei de falar, 48 pessoas, é isso? Nossa, é agora, é agora. Vai aparecer aqui na tela. A hora que aparecer aqui na tela, nós vamos olhar e já vamos dizer, ó, 52 pessoas. Tá vendo? 52. Só que vai ver só o que vai acontecer daqui a alguns minutos. Por quê? Porque eu falei que vai ter dois livros e dois terços nesta madrugada. Atenção. Aumentou em 100% aí a chance de você ser sorteado. Aqui tem, ó, este terço com o livro Maria Passa na Frente e autografado pelo Padre Juarez. Aqui nós temos este livro do Padre Lício sobre acolher e se afastar, sobre relacionamentos. E o terço que a Noêmia tá dando de presente. Então, vou fazer o seguinte. Daqui a pouco nós vamos fazer... Ó, quanto tempo nós vamos dar, Natanzinho? Vamos fazer um pouquinho antes hoje. Vamos fazer, ó, uma hora e meia. Uma hora, não, uma hora e meia, não, não. Daqui a uma hora. Nós vamos fazer o sorteio daqui a uma hora, tá? O sorteio daqui a uma hora. Você tem que ser muito rápido. Não deixe pra ligar depois. Eu tô falando isso porque... Eu tô falando isso porque eu sei que alguém que tá precisando muito vai receber esse sinal de carinho. Hoje, dois presentes. A gente quase nunca faz dois presentes. Hoje nós estamos fazendo dois presentes, dois livros autografados por dois padres que a gente ama. São dois amigos aqui da Rede Vida. E a gente tem um carinho tão grande. São dois irmãos mesmo que eu tenho aqui no coração. Agora, se você não conseguir ser sorteado hoje, o seu nome já vai ficar nesta urna. Porque amanhã, todos aqueles que participaram ao longo desse mês... E também eu vou fazer o sorteio, certo? Com aqueles que entraram hoje. Então, se você tá entrando hoje, você vai concorrer duas vezes. Na verdade, você vai concorrer três vezes, né? Dois sorteios nesta madrugada, mais um sorteio amanhã. Olha a imagem que você vai concorrer amanhã. Olha que coisa mais linda. Olha aqui, ó. Essa imagem linda do Sagrado Coração de Jesus. Olha que coisa mais linda essa imagem. Gente do céu, que coisa bonita. Imagina na sua sala, essa imagem, no seu cantinho de oração. Aí você rezando. Você rezando com a sua família. Aquilo que você tá mais precisando. Essa imagem linda vai ser presente. Mas eu vou fazer uma outra coisa. Natanzinho já tá bravo. Não podia ser tudo isso. Mas nós vamos hoje... Ah, deixa o Natanzinho falando sozinho. Ninguém tá ouvindo, não é isso? Olha aqui, ó. O terço. Olha que coisa mais linda esse terço também, gente. É Nossa Senhora das Graças. Então, amanhã, eu vou dar de presente esta imagem linda... Com este terço de Nossa Senhora das Graças. Você pode entrar agora em contato através do nosso telefone 0, operadora 11, 42008080. Ou pelo WhatsApp, ó. 950609902. Não esquece de botar lá o 011, porque nós estamos aqui em São Paulo. E você pode já mandar um oi lá, que a turma já vai mandar pra você, pedindo seus dados, seu nome, direitinho e tal. Pra você já se cadastrar como benfeitor dessa obra. E concorrer a essa imagem linda do Sagrado Coração de Jesus. Esse terço lindo. Isto aqui, tudo é presente pra você no dia de amanhã. Então, amanhã também vai ser um programaço, hein? Amanhã nós vamos estar aqui juntos, vai ser uma festa. Porque essa imagem, tem muita gente querendo essa imagem. Hoje mesmo, me falaram assim que o que teve de gente ligando aqui, porque eu anunciei nessa semana essa imagem. Então, quem amanhã vai ser escolhido, não sei. O nome pode ser que seja escolhido esse nome que já está aqui hoje, ó. Tá vendo? Ou o nome que está chegando. Daqui a pouco, daqui a pouco, daqui a pouco, nós vamos colocar mais papeizinhos aqui dentro. Então, ó, 0, operadora 11, 42, 00, 80, 80. Ou, se você quiser um presente nosso, você vai fazer troca de presente, que é aquela agenda ali, ó. Eu passei horas e horas e horas e horas, e ainda ou nessa madrugada ou amanhã, eu tenho que terminar. Porque são as últimas agendas, né? Que a gente vai enviar para as pessoas que estão ligando para cá, pedindo a agenda autografada. Tem, olha, tem gente que já recebeu, né? Natanzinho está falando que tem. Vamos dar. Olha a Arcângela, Arcângela, da Alcides. Ontem eu fiquei feliz por receber a agenda, que é muito linda. Gratidão pela mensagem, né? Ela escrita, que me invadiu de alegria e felicidade. Rogo a Deus que o abençoe em sua missão e peço a Maria que passe na frente para que continue a ser o anjo da noite e da madrugada. Auxiliando a aliviar o sofrimento de tantos irmãos. Receba meu abraço, repleto de carinho e de amizade. Agradeço sua atenção e, mais uma vez, muito obrigado. Fica com Deus e espero o seu abraço. Mas, Arcângela, seu abraço com muito carinho, ó. Meu abraço para você. Esse abraço é seu. Arcângela, Deus te abençoe, filha. Filha, o que que a Arcângela fez? O que que ela fez? Ah, ela fez uma doação especial e ganhou... Ah, então, o que que ela fez, ó. Ela fez uma doação especial e ela ganhou a agenda autografada. Porque aí a gente pega a agenda, a gente prepara a agenda, símbolo da Rede Vida. Uma agenda lindíssima, porque, ó, tem todos os dias o evangelho e tem também aqui uma reflexão. E o espaço, ah, Dalcides, mas a minha vida não tem, assim, tanto compromisso. Usa essas linhas aqui, ó, para você fazer o seu dia a dia, a sua reflexão pessoal em base à palavra de Deus, tá bom? Então, eu gostaria que essa agenda aqui fosse presente para você. Eu vou autografar ao longo desta madrugada ainda ou amanhã, sem falta, por quê? Estão me dizendo, Dalcides, amanhã é o último dia para a gente conseguir botar no correio, porque depois vem essa época de festas, tal, não vai ser mais possível. Só ano que vem que a gente vai retornar. Tanto assim que amanhã nós temos o último programa ao vivo. Então, eu vou esperar você aqui pela Rede Vida amanhã, a partir da meia-noite. Gente, amanhã é o último programa ao vivo. Eu peço que você esteja comigo, tá? Para a gente, ao menos, desejar, assim, ao vivo, né? A gente desejar um Feliz Natal para você. Você deseja para mim, né? Vamos rezar juntos aqui. Padre Lício hoje vai fazer orações, assim, tão especiais mesmo. Ó, Padre Lício tem um grupo de amigos, né? Com quem ele se identifica, né? Só que ele que vai contar isso. É bonito isso. Ele se identifica com um grupo de amigos. Às vezes são amigos da faculdade, às vezes de longa data. Mas quem vai falar sobre isso é o meu Padre aqui, amado. Deixa ele contar. Eu vou deixar ele contar. Vai lá. Pois é, a gente tem, eu tenho já há algum tempo, um grupo de amigos que a gente se encontra de vez em quando. Esse grupo de amigos nasceu, eles eram um grupo de jovens de uma paróquia, onde eu passei como seminarista, lá na paróquia Bom Jesus do Cangaíba. E os anos se passaram, eu me ordenhei padre e a gente continuou mantendo esses encontros pelo Zap e tal. E um dia depois a gente acabou se encontrando, marcamos um encontro pelo Zap e foi uma experiência fantástica. Porque, você imagina, eu tenho 36 de padre, tenho quase 40 anos de padre, né? E a gente se encontra até hoje. Hoje, vários deles têm netos. A gente se encontra duas vezes por ano. Esse grupo se encontra duas vezes por ano. E eu penso que é importante, porque a gente tem muito amigo virtual hoje, mas eu penso que é importantíssimo a gente ter essa experiência de poder ter encontros pessoais. O virtual nunca pode substituir essa coisa que você falava, essa coisa do toque, do estar próximo. Portanto, não perca a oportunidade de encontrar-se com as pessoas que vocês amam, com seus amigos. Seja ele seu vizinho, seja ele seu professor, seja ele seu colega de faculdade, seja ele quem for. Abra-se e descubra. Tempo é uma questão de preferência. A gente sempre arruma tempo para fazer o que a gente quer fazer. Hache tempo para estar com quem você ama. Ó, essa mensagem realmente que o padre está falando é algo fundamental. Muitas e muitas vezes a gente se preocupa tanto com pessoas que estão distantes. Tanto assim que tem um encontro com alguém que é lá do clube, não sei das quantas, e aí você fala, nossa, tem que ir bem alinhado, por quê, não sei o quê, tal, tal. Você vai se encontrar uma vez com essa pessoa, nunca mais vai se encontrar. Não, mas ele é uma pessoa importante, está chegando aqui na cidade, tem um encontro com ele. Ótimo. Você se prepara, você pensa o que você vai falar. Ah, porque é muito importante, é importante para o negócio, é importante para o emprego, é importante isso. Está tudo certo, você está fazendo o seu papel. Só que veja a importância que nós damos para aqueles que estão conosco todos os dias. Às vezes a gente elogia uma pessoa, por exemplo, que é de longe e tal, o que a gente está vendo também num almoço, num jantar, sei lá, pronto. Às vezes a gente até é super educado com aqueles parentes que a gente vê uma vez a cada dez anos. Ah, tudo delicadinho, tudo certo. Agora, quem vive com a gente ali no dia a dia, que enfrenta as batalhas com a gente, que arregaça as mangas e fala, ó, vocês não estão sozinhos não. Opa, estou aqui. Aquele que você liga no meio da noite e diz assim, ó, aconteceu tal coisa, tal, tem jeito de dar um pulo aqui em casa e esse alguém está lá. A gente dá assim de barato, né? É como se não precisasse falar muito obrigado, não precisasse dizer, meu, você é muito importante na minha vida, muito obrigado. A gente acha que porque está muito perto, não precisa. É como casal, você já viu casal, por exemplo, que com o passar do tempo vai se agredindo, vai falando assim umas bobagens um para o outro. Ah, porque está aqui mesmo, tanto faz, ele vai entender. E a gente passa a não ter mais delicadeza. É o que o padre falou, é muito importante, aproveite o seu tempo. Você vai ter um pouco mais de tempo agora nesses dias próximos do Natal, aproveite o seu tempo para visitar os seus amigos, para levar um, sei lá, um cartãozinho de Natal, leva lá para ele. Dá um abraço. Convida ele para ir lá na paróquia que vai ter a missa especial de Natal. Fala, vamos juntos para a missa. Faz convites assim que sejam bons para você e bons para ele. Falando em missa, você sabe que nesses dias alguém me escreveu perguntando uma coisa tão simples, mas ao mesmo tempo tão fundamental, tão importante. A frase era assim, Dalsides, por que o sinal da cruz é o sinal do cristão? E a pessoa estava falando porque estava querendo ensinar o filho, alguma coisa assim, mas não sabia ali como é que podia ensinar o filho. Estava precisando de mais informação. Uma das minhas preocupações aqui no programa é trazer sempre informação. Quer ver? Por que é que a gente traça o sinal da cruz? Roda o VT. Você faz o sinal da cruz quando acorda? E antes das refeições? E quando vai dormir? Ao menos alguma vez ao dia? Não? Se você soubesse a importância dessa oração, garanto que você a colocaria mais em prática. O sinal da cruz não é apenas um gesto automático, mas sim uma verdadeira e poderosa oração. É o sinal dos cristãos. Por meio dele, muitos santos invocaram a proteção de Deus e, através do sinal da cruz, pedimos a Deus que nos livre de todas as seladas do mal que atentam contra a nossa saúde física e espiritual. O sinal da cruz deve ser feito de forma solene, sem pressa, e com a maior devoção e respeito. Começamos traçando uma pequena cruz na testa, enquanto pedimos a Deus que nos dê bons pensamentos, afastando o que nos causam mal. Depois, uma pequena cruz nos lábios, pedindo a Deus que de nossa boca só saiam louvores e coisas boas. Com a cruz no peito, pedimos a Deus para que em nosso coração só reine o amor e a lei do Senhor. E finalizamos com a grande cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. É o ato que deve ser feito com a maior reverência, consciência e amor, pois expressa nossa fé no mistério da Santíssima Trindade. Agora que você já sabe a importância do sinal da cruz, faça-o antes de sair de casa, antes de qualquer trabalho, nas horas difíceis e nas horas de alegria também. E é bacana isso porque é a marca dos cristãos. A marca dos cristãos é a cruz do Senhor. Eu não sei se você sabe, mas a primeira vez em que nos traçaram o sinal da cruz foi no dia do nosso batismo. O primeiro gesto litúrgico que se faz no dia do batismo é este, é marcar o catecúmeno com o sinal da cruz. O sinal da cruz é a marca, é a tatuagem de cristãos que a gente tem na alma, porque nós somos batizados em nome da trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, como o vídeo mostrou. Bacana, né? Muito lindo, Pai. Muito lindo. Ó, no meu programa da tarde, gente, eu trouxe também essa reflexão sobre o amigo, eu vou continuar fazendo essa reflexão sobre amizade, sermos, sabe, bons companheiros mesmo, para aqueles que estão ao nosso lado, sermos sinceros, ajudar esse companheiro aí, a coisa simples como essa, sabe o sinal da cruz? significa isso, 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 aquilo que você acabou de aprender, é o que identifica o cristão. E não é só dor, sofrimento, não, o sinal da cruz é sinal de vitória sobre a cruz. Nós, cristãos, anunciamos a esperança que está além da cruz, mas é o nosso sinal, né? Nosso Deus morreu na cruz para nos salvar. Eu falei sobre amizade no programa da tarde, às 4h15 da tarde, e vou também continuar com reflexões no programa às 11h15 da manhã, nesta quinta-feira. Mas acompanhe um trechinho só para você conhecer o meu programa Escolhas da Vida, vai lá. Tem um texto muito bonito, que diz assim que toda a gente é capaz de sentir os sofrimentos de um amigo. ver com agrado as suas vitórias, os seus êxitos, existe uma natureza muito mais delicada, muito mais delicada. Quem disse isso foi um poeta, dramaturgo irlandês, muito conhecido, né, no mundo da arte, né, Oscar Wilde. Agora, veja um pouquinho o que diz essa frase. Nas horas difíceis, às vezes a gente encontra mesmo gente que tem pena da gente. e é bacana isso, porque a gente está precisando mesmo daquele conforto, daquele carinho. Só que, naquele momento que a gente sente uma grande vitória, a gente conseguiu uma coisa de quem a gente se lembra, de quem realmente nos ama. É com esse alguém que a gente quer compartilhar. Eu me lembro do meu paizinho, quando ele estava vivo, quando me acontecia uma coisa boa, a primeira coisa que eu fazia era ligar para ele. Como eu gostava, ele vibrava comigo, ô, bicho, 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 ele me falava assim, ô, bicho, 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 ficava todo contente. E eu gostava de compartilhar. Os amigos, você percebe no olhar que eles vibram com você. Nas horas tristes, qualquer pessoa é capaz de te dar um abraço, você sabe? Naquela hora em que você está assim, jururu, chega alguém e fala, o que está acontecendo? Às vezes, assim, alguém do trabalho lá, chega lá, dá um abraço, pronto. Isso não é difícil de fazer. Difícil é você superar toda a inveja, sabe? E se alegrar mesmo. Por isso que amigo verdadeiro é aquele que sente a vitória do outro como sendo sua. Ah, ganhei uma passagem para ir para a Terra Santa. O amigo fica tão feliz que parece que é ele que está arrumando a mala e se preparando para ir para essa viagem que foi um presente. Agora, quando não é muito amigo, fala assim, é, mas você está podendo ir mesmo? Será que é melhor mesmo ir? É, não sei não, a situação lá parece que está confusa, hein? É, estão soltando umas bombas por lá. Pode perceber, a pessoa, o jeito como fala, muitas vezes já está falando, a gente já fica, ah, meu Deus do céu, acho que será que vai dar certo, será que não vai? Agora, o verdadeiro amigo, não. Ele pode até discordar de você, falar assim, que isso? Não, nesse período não vai não, nós vamos trocar essa passagem, nós vamos botar mais para frente, porque aí você percebe que ele está indo contra você, mas porque ele te ama de verdade. Você acha que ficou bom esse cabelo que eu fiz? Ó, o verdadeiro amigo, não é aquele que fica só, sabe assim, falando coisinhas bonitinhas, ah, isso mesmo, ah, que coisa, não, não, isso não está bom, não, eu acho que não ficou tão bom assim, não, eu acho que da próxima vez nós vamos procurar uma outra pessoa. Esse é o verdadeiro amigo, entendeu? É aquele que tem coragem de ser verdadeiro com você, mas aquele que te ama e aquele que é do momento de tristeza, ele vai estar lá na sua casa, no momento de alegria, ele vai estar vibrando como se fosse ele. E ele fica tão feliz que parece assim que é ele que ganhou a coisa, parece que é ele que está, sabe, festejando, parece que o aniversário que está chegando, nosso aniversário está chegando, que nosso aniversário é meu, não, mas vamos fazer uma festa, vamos fazer a comemoração. O amigo vibra com você, é claro que não é simples, não é fácil, a gente cultivar a amizade, porque cultivar a amizade dá trabalho, sabia? É, porque daí não dá para ter, só o Roberto Carlos consegue ter um milhão de amigos, só o Roberto Carlos, na música dele lá. Mas ter amigo, gente, exige se envolver mesmo com a vida do outro, falar o que precisa ser dito, amizades que demonstram muitas vezes que nem o tempo, nem a distância conseguem apagar. Você encontra esse alguém depois de muitos anos, e esse alguém é tão especial para o seu coração, você vibra com ele, dá aquele abraço que parece assim, né, de quebrar, quebrar os ossos. Como é gostoso, meu Deus, que as suas conquistas, você possa ter alguém para contar dessas conquistas. Tenho andado tão sozinho ultimamente, que nem vejo a minha frente nada que me dê prazer. Sinto cada vez mais longe a felicidade, vendo em mim a mocidade, tanto sonho perecer. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizade, vou seguindo a multidão. Mas eu me retraio olhando em cada rosto, cada um tem seu mistério, seu sofrer, sua ilusão. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Canta aí comigo! Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. O sol nascer. Tenho um namorado há quase cinco anos. Ele é uma pessoa difícil, bipolar, é agressivo nas palavras quando está contrariado e também muito ciumento. Chega até a inventar coisas a meu respeito. Antes ele era violento apenas com ele mesmo. Dava murro na parede quando estava com raiva, mas esse ano já ameaçou de me agredir três vezes por ciúmes. Ele fala em casar, tem um amor lindo por mim, mas eu tenho medo de que algum dia ele surte e faça algo mais grave comigo. O que você acha que devo fazer? Meu nome é Josélia, de Lagoa Grande. Não. Não.